Eu não faço ideia como é o novo dessa turma, tá vendo? Deixa eu descobrir. Eu não lembro de nada. E a Rônia? E a Rônia? Eu não faço ideia, mas é bonito. A pessoa paga pra subir lá pra cima, pra ter uma visão melhor. Eu não tô afim de pagar nada, tô sem dinheiro. Eu vou subindo aqui devagarzinho, que eu tô... O cara falou que eu tô paralelo à Rua Augusta. A Rua Augusta tá aqui atrás de mim, na minha esquerda. Eu tô subindo a rampa. Eu acho que se eu virar à direita, à esquerda ali, logo na frente, aí eu saio na Rua Augusta. Que aqui é sinônimo de turismo. Olha lá. A patarela da rua. Eu acho que essa torre é muito importante. que todo mundo quer entrar nela, a fila, todo mundo pagando pra entrar e falar, deve ser importante. Bom, eu vou desligar um pouquinho, de dar pausa, né? Porque senão o meu celular não cabe. Meu celular melhor é ruim. Mas, faço coisa que eu já tenho brincadeira, eu gosto. Mas estamos aqui, filmando de tudo. Perdido, mas eu me acho. Falou, pessoal? É o seguinte, rapaz. Perdido ou não, Eu vou, tô ficando pra trás ali, a subida que eu acabei de subir, agora tô descendo. Sentindo a Rua Augusta. Indo pra Rua Augusta aqui em Lisboa. Aqui é o seguinte, eu não tenho muito saco pra estar editando vídeo, tá? Quer dizer, eu não sei, né? Eu nem tenho computador. Eu não sei se no celular é dito. Então, eu tô aqui, filmando. E soltando no YouTube aí, nem tem tempo, tem pra mim mesmo, véi. Mas, depois, eu vou assistir tudinho devagarzinho. Se ficar bom ou não, É aí, é com vocês. Eu tô filmando, o importante é isso, tá? Não sei se essa cidade aqui está lá. Não vou assistir nada. Eu vou descer por aqui. É bonito mesmo, então? Conta aí, só vou vir no lugar mais bonito. Eu não sei se aquilo é a igreja, a mesquita. Eu vou lá. Tô chegando lá. Paciência. Falou, pessoal.